o salve salve galerinha vamos estar conhecendo o amor de hoje hora zero tá bom o link que vai estar na descrição é crédito para quem criou mod tá bom beleza esse mod tá top galera tá top já deixa o like não hein já deixa que lá então hein como conhecer aqui o amor de hoje mod hora zero vamos lá tá top hein tá top aí galera a gente tá na mão de hoje mod hora zero vai olha como que tá o nosso escritório olha olha como que tá top galera é isso vocês espera que vai ter surpresa vai ter surpresa vamos andar você vai ver que coisa linda que tá isso aqui olha isso ó vamos andar por aqui aqui ó a gente tá aqui vamos aqui a dm aqui na dm olha só olha ali para trás ó olha ali que tá esperando ali olha isso olha isso vamos entrar aqui dentro olha opa olha a descontaminação tá bonito falou que olha 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 o que vai vir aqui agora olha aqui olha 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 escuta escuta galera olha galera meu olha olha a nossa o que vou masro de ecesse pesこちら vai aí nossa gostei ó mas aqui tem mais aqui ó ó ó também um estou aqui embaixo não tenho ó o lessons History mas vários parabéns clients de bancoим parabéns em cara top 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 vamos conhecer mais peraí o laboratório laboratório escuta a história é de top galera vamos aqui para o novo laboratório foi foi o melhor escuta né olha só galera aterrorizante velha é que top gosta do atório olha aqui galera olha isso galera nossa olha isso galera o laboratório aqui ó escuta olha galera Eita que top galera vamos aqui na nossa na navegação de barco aqui tem o que olha aqui galera ó tá bonita 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 hein tá bonita ó quem tá gostando já deixa aquele like não esquece deixar aquele like não tá vendo né deixa o like não em você que é de novo tá chegando agora o canal se inscreva no canal e vem fazer parte da família 77 gameplay o nosso armazenamento também tá bonito hein tá bonito mod tá top galera o mod tá top vamos aqui ó olha aqui ó aonde tinha aquela pedra aí só que legal olha aqui ó escuta olhando né olha lembra que era uma pedra olha que top galera gostei desse mod tá tá muito bem feito hein tá muito bem feito muito bem feito vamos aqui tem mais ó vamos aqui nas armas olha só galera olha as armas olha que top tá as armas galera olha que top mano nossa tá top tá top 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 vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui agora no o2 o2 também tá bonito hein tá bonito ó tá bonito vê só dá uma olhada dá uma olhada presta atenção eu não dois aqui oi só olha aqui isso nossa escuta olha olha aí que top tá então aqui então tem um monstro aqui também a elétrica 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 muita bonita hein tá bonito ó elétrica tá bonita galera olha só ó ó escuta Eita, que top, galera Gostei desse mod, hein Mod hora zero, hein, galera Mod hora zero Aqui tá normal, aqui tá normal, aqui não tem nada Beleza, hein Tá top, olha aqui, ó Um bicho saindo daqui Eita, meu Deus do céu Tá top, olha aqui, olha aqui, galera Gostei daqui também, olha Gostei desse mod, hein Gostei Isso aí, galera, não esqueça de deixar aquele likeão Quem gostou, também deixa aquele likeão, tá bom Quem é novo no canal, se inscreva no canal Venha fazer parte da família 77 gameplay E eu fico por aqui, tá, galera Obrigado, obrigado por quem assistiu até aqui Sejam todos bem no canal 77 muito bem, tá bom Obrigado mesmo, hein Fui, galera